Você quer ganhar uma lente de contato, receber ali na sua casa totalmente de grátis? Quer? Então fica aí que eu vou explicar como ganhar. E aí gente, beleza? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa, prazer. E chegou a hora do segundo sorteio de leites aqui do canal. Então presta atenção como participar. Primeiro, você tem que estar inscrito no canal, isso é essencial. Segundo, você precisa ter um Instagram, porque esse sorteio vai envolver o Instagram. Terceiro, você precisa ter sorte. Então deixa eu explicar pra vocês como que faz para participar. Você terá que gravar um vídeo no Instagram, dizendo o porquê você quer ganhar a lente de contato e que cor de lente você pretende usar se você ganhar. E você tem que me marcar pra eu poder ver o vídeo, claro. Em seguida, você vai tirar uma foto com lente de contato, se você já tem. Se você não tem, você vai usar esses aplicativos que usa pra colocar maquiagem, olho e coloca a cor que você quer. Posta no Instagram e coloca a hashtag. Rafa, essa lente é minha. E me marcar na sua foto também para que eu possa ver a sua foto, ok? Se você quiser fazer um vídeo no Snapchat, porque ela tem uns filtros que colorem o olho, pode fazer, porque eu vou escolher os vídeos mais criativos e as fotos mais criativas, ok? Então, o que vai acontecer depois que você colocar as fotos e me marcar? Eu vou escolher 20 fotos e aí nós vamos para a segunda etapa. Ou seja, esse sorteio tem duas etapas. A primeira é você fazer isso e depois, a segunda etapa, eu vou pegar as fotos que eu achar mais interessante, mais criativa e vou colocar lá na minha página do Facebook e vou fazer uma votação. O link da página está aqui na descrição. Vale lembrar que quando você assinar a página, você deve assinar lá também, para receber as notificações. Então, você não fica notificado do que eu posto lá também, porque eu não sei por que não vai automático, você tem que assinar lá para você poder receber as atualizações. Deu para entender? Então, resumindo, faça um vídeo explicando o porquê você quer ganhar leite de contato e que cor você vai usar. Tire uma foto de olhos coloridos, me marque porque essa foto será usada para a votação. Então, seja criativo. Criatividade nunca é demais. A votação será uma espécie de duelo, mas isso eu explico depois. Por agora, poste o vídeo e a foto e depois eu explico o resto, ok? Então, é isso aí, pessoal. Sorte para todos vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo para você poder pegar mais votos também quando você estiver na seleção. E é isso aí. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Boa sorte para todos e tchau!